Ah! Alergia à poeira. É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, Matheus. Nossa, muita poeira. O que eu não faço pelos meus seguidores? Tudo para você aprender. Começando agora, mais um vídeo aqui no canal do Lona. Falamos sobre... Livros? Não. Hoje eu falo sobre livros, mas o canal é sobre branding, design e comunicação. Matheus não vai receber esse mês. Sinto muito. Justa causa. Pessoal, muito se fala sobre livros, né? Os livros, os livros, os livros. Eu trouxe aqui essa torre de livros que eu li no último mês. Foram anos para juntar essa biblioteca. Muitos anos. Tem livros aqui que já nem sei se se aplicam mais. Quantos livros tem aqui? Um, dois, três, quatro, 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 trinta e dois, trinta e três. O título está cinquenta. Te peguei. Got it. Não, na verdade, eu não sei. Eu coloquei um número redondo. Tem mais livros que aqui, mas era só para fazer um efeito de título. O ponto é, neste vídeo eu vou falar as três lições que eu aprendi lendo todos esses livros e vários outros livros nesses dez anos que eu trabalho com branding. Se você é novo aqui, eu peço para você compartilhar com os seus dez mil amigos mais próximos para dar uma força no projeto, já se inscreve, dá joia, dá like que o Matheus gosta. O Matheus faz gestos para eu pedir para vocês darem like para a plataforma, né? Aquela coisa. Três lições que eu aprendi lendo esses livros e vários outros trabalhando com o brand pelos últimos dez anos. É o seguinte, vocês podem ler diversos livros diferentes. Tem uns livros que vêm de uma base um pouco mais de gestão, de administração de empresas, de negócios. Tem outros livros que já tem uma pegada mais de design. O importante é, todos seguem uma estrutura familiar de processo. Então, vamos para as três lições que eu aprendi lendo esses livros e muito mais. Primeiro, Matheus, qual que é a fórmula do branding? Não sei. Conhece? Tudo bom. Vou te falar qual que é a fórmula do branding que eu aprendi nesses livros. A fórmula do branding é que não tem fórmula. A verdade é essa, gente. Não tem fórmula. Eu confesso, durante muitos anos eu lia esses livros em busca de uma equação, de uma fórmula que eu pudesse replicar e repetir toda vez que eu fosse pegar um projeto. Porque, na verdade, o que causa mais angústia no projeto de branding é você aceitar o fato de que você não tem muito controle das coisas. Toda vez que a gente começa um projeto de branding, seja de uma empresa que não existe, seja de uma empresa que já existe, a gente sempre se depara com aquela tela em branco. Ó, meu Deus. E agora? Por onde eu começo? E a verdade é, existem processos? Existem estruturas? Existem. Assim como eu vou passar para você já já. Mas não existe uma fórmula. Cada projeto é de um jeito, cada projeto tem um tipo de consumidor, cada projeto tem um tipo de negócio e isso faz o processo mudar. Então, você pode ler todos os livros de branding que você quiser, você vai descobrir a mesma coisa que eu. Não existe uma fórmula. Mas existe uma estrutura. Branding é meio como aquela nossa avó que sabe cozinhar como ninguém, que ela não tem um livro de receita. Ela já sente tudo. De acordo com cada ambiente, cada lugar que ela está, ela vai sentir a potência do forno, ela vai ser a qualidade dos ingredientes, ela vai ver o tamanho dos bowls, é tudo no olho, ela vai sentindo. E para cada ocasião, ela se adapta e faz a receita que ela precisa fazer ali. Branding é a mesma coisa. Essas variáveis importam, né? O público muda, o modelo de negócio, a indústria, o tipo de mercado, tudo isso influencia. E cada um desse que modifica, a fórmula também muda. Que agora a gente vai para a segunda lição que eu aprendi. Se você me acompanha no Instagram, aliás, Matheus, bota na tela. Agora vai a loucura comigo. Segue no Instagram, me segue lá no Instagram. Faço bastante conteúdo lá. Temos lives semanais. Na verdade, essas lives estão aqui agora, né? Então, se você quiser assistir ao vivo, para mandar suas perguntas, conversar comigo, cola no Instagram. Depois, a gravação fica aqui no YouTube. Segunda lição que eu aprendi com essa can... Brincadeira, não vou derrubar. Criança, tenho a menor. Cara de 31 anos. Minha maior maturidade. Todo livro que se propõe a apresentar algum processo de um projeto de branding, segue basicamente a mesma estrutura. Isso. Meu Deus. Ele está revelando que é tudo igual. Para você que está me assistindo e é um designer, provavelmente, você vai relacionar essa estrutura que eu vou apresentar com o diamante duplo. O double diamond. Matheus, sabe o que é o double diamond? Não tem nem ideia. É uma estrutura aí de criação para designers. De design thinking. Não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas deixa aí embaixo se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso. Agora, a estrutura que se repete na maioria dos livros, todos os livros, ela pode ser plotada em quatro passos principais. O primeiro passo sempre será diagnóstico e pesquisa. Temos que fazer uma auditoria da marca. Entender o seu negócio. Entender a sua audiência. Entender o mercado que ela está inserido e entender qual é a proposta de valor para o consumidor. E, por fim, também, entender a sua história. De onde ela veio. Por que ela veio. Para onde ela quer ir. Qual é a promessa que ela deixa. Quais são os valores e os princípios. Diagnóstico e pesquisa. Segundo passo. Estratégia. Ok. Já diagnosticamos. Já pesquisamos. O que fazemos com todas essas informações. Como vamos definir a estratégia para a marca. Terceiro passo. A criação. Agora sim. Vamos produzir tudo o que foi definido na estratégia. Agora vamos começar a produzir. Fazer a parte de identidade visual. Identidade verbal. Posicionamento. Na estratégia, a gente definiu quais são os canais de relacionamento com o consumidor. Na criação, a gente vai produzir esses canais. A gente precisa fazer o quê? Precisa fazer um site? Precisa fazer embalagem? A gente precisa fazer um evento? E a quarta. Que é a implantação. Que é você aplicar o que foi produzido. Subir para o ar. Colocar na rua. Projeto valendo. E branding. Por ser um verbo no presente contínuo. Branding. É marcando. Seria a tradução livre. Sugere. Todos os livros sugerem que isso é um ciclo que se repete. Então você tem aí essa estrutura de quatro passos. Diagnóstico e pesquisa. Estratégia. Criação. Implementação. Implementou? Coleta os feedbacks e já volta. Diagnóstico e pesquisa. Estratégia. Criação. Implementação. E assim é um grande ciclo que está sempre se renovando. Essa é a estrutura que todos os livros vão te apresentar. De alguma forma ou de outra, você vai encaixar nessas quatro etapas. Terceira lição. E essa vai dedicada para você, meu amigo e minha amiga designer. Deixa eu falar um negócio para vocês. Não existe branding sem palavras. O que você vai perceber é que 80% de um processo de branding é estratégia, é diagnóstico, é pesquisa, é escrever, é escrever de novo, é tentar coligar, fazer links entre coisas diferentes, observar e tentar encontrar padrões. As palavras são primordiais para qualquer projeto de branding. Então você, meu amigo e minha amiga designer, pare de fugir das palavras. Eu fiz isso durante muito tempo. Por mais que você vá ter um redator ou uma redatora estratégica para te ajudar, na fase de diagnóstico e pesquisa, você precisa saber usar as palavras a seu favor. Então o meu conselho, comece a escrever desde já. Escrever, André, escrever o quê? O que você quiser. Crie um diário. Crie um diário, comece a fazer resumo dos livros, você precisa se acostumar a usar as palavras. A mesma habilidade que você tem com a parte gráfica, com o visual, você precisa desenvolver essa habilidade com as palavras. Porque são as palavras que vão te ajudar a traduzir a empresa numa marca. Matheus, gostou? Não pedi mais nenhum exemplo. Ó, beleza. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado para o final. Deixa aqui embaixo comentários, perguntas, sugestões. Me segue no Insta, importante. E, o que é? Like. Matheus quer like. Dá like aí. Caso você não seja inscrito, se inscreve. Manda aí para os 10 mil amigos mais próximos. Te vejo no próximo vídeo.